Música E ae Galera do All Blue All Blue Debate Nesta segunda-feira Gostosinha E aviso logo galera que tem spoilers do mangá Para quem só vê o anime Então Pewire e todos vocês Hein? Se ligue nessa descrição querida Que contém as alianças gostosinhas Mas lá... Bassura! O meu quadrinho é o Geek e minha outra página no canal. E puff, o Patreon. A plataforma da qual vocês podem contribuir comigo mensalmente como vlog e quadrinista com o valor que vocês acham que meus trabalhinhos por mês valem. É, galera, quer contribuir com o dólar? É o suficiente, velho. Já ajuda pra caralho. Quer contribuir com mais? É, meu irmão, mais ajuda? Massa demais. Não pode contribuir. Relaxa aí. Dá um joinha, compartilha esse vídeo. Espalha o Allblue pela sociedade. Vamos deixar o canal mais conhecido do que ele já é. E agora vamos para esse debate. Um debate bom. Eita, porra, pelo nome. Ele é polêmico. Acho que depois do review do One Piece Red eu fiquei gostando de falar que nem um repórter investigativo. É um debate muito importante. Galera! Jesus Porcas versus Sabo, velho. Por que eu iniciei esse debate? Tipo, algumas pessoas vieram me perguntar no inbox do Allblue. Cara, velho, como é que... E também por S-Blue S também. Foram muitas perguntas. E aí terminei não selecionando e achei bastante pertinente a gente comentar, já que criar um debate a partir disso, porque muita gente tá com essa curiosidade. Onde foi parar o Jesus Bugger? Ele não pode fugir que ele tá na gaiola. E aí, como vai ser a reação dele a isso tudo? Ele vai atrás dos Mugiwaras, etc? Então, eu tô achando que ele vai atrás do Sabo. Por quê? O objetivo dele na ilha foi pegar o Mera Mera no Mi, né? O Barba Negra mandou ele pra lá, pra ele pegar o Mera Mera. E aí a gente sabe que tá com o Sabo. Pronto, perdeu. Não, velho. A gente viu que o Barba Negra conseguiu o Goro Goro no Mi do Barba Branca na guerra, velho. E aí eles devem ter uma técnica que todo bando conhece, provavelmente, que ele consegue roubar o fruto de uma pessoa morta. Ou seja, é só o Jesus Burgues matar o Sabo e pegar o fruto pra ele, velho. Então, eu tô achando que ele foi atrás do Sabo. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que ele realmente foi atrás do Sabo ou foi fazer qualquer outra coisa? Eu queria ouvir a ideia de vocês. E outra coisa, se essa luta entre Jesus Burgues e Sabo rolar, velho. Claro, ela já tava rolando lá nas finais, né? Do Corrida Colóssio, velho. Mas foi uma coisa, mas Sabo fugindo, etc, que o objetivo dele era quebrar tudo lá pra invadir o subterrâneo e, claro, desestabilizar todo mundo pra pegar o fruto. Mas, galera, vai ser uma luta muito foda, velho. É tipo, o Sabo tem muito motivo pra se vingar do bando do Barba Negra porque eles, indiretamente, foram quem causaram a morte do Ace, né, velho. Eles capturaram o Ace, deram pra Marinho, viraram Shibukase, etc. E aí, meu irmão, eu tô esperando algo muito foda pra essa luta. Eu quero que seja uma das lutas principais do Arco, mas que a gente não veja o limite de forças do Jesus Burgues. Eu queria muito que esse limite, toda a força dele fosse apresentada numa parte posterior do mangá, até porque eu acredito que eles sejam os vilões finais desta bagaça. É isso aí, galera. Debate oferecido. Discutam aí, quero ouvir a opinião de vocês. E até quarta-feira com o Manga Review do capítulo 749. Até mais, galera.